Como controlar a ansiedade usando óleos essenciais? Você sofre de ansiedade? Experimente esses óleos essenciais de várias maneiras diferentes para reduzi-la e mantê-la sob controle. Talvez você já tenha se perguntado como controlar a ansiedade de uma maneira que não seja tomando medicamentos que causam efeitos colaterais? Entre estes efeitos, podemos citar a fadiga, o desânimo e a apatia. A seguir, você descobrirá uma alternativa natural para reduzir a ansiedade graças ao uso de certos óleos essenciais. Diversos artigos de atenção primária mostram que uma em cada quatro consultas tem relação com a ansiedade. Isso é bastante grave. A seguir, descobriremos como controlar a ansiedade com a ajuda de três óleos essenciais. Como controlar a ansiedade com óleos essenciais 1. Lavanda. A primeira maneira de controlar a ansiedade não poderia ser outra senão o óleo essencial de lavanda. Esta é uma planta que muitos consideram medicinal devido às suas propriedades calmantes e relaxantes. Como podemos usá-lo para essa finalidade? Colocando uma gota deste óleo essencial em um difusor, ou fazendo uma massagem suave. Ele oferece os seguintes benefícios. Estimula o estado emocional positivo. Reduz a fadiga causada pelo estresse. Reduz a hostilidade. Promove a harmonia e o equilíbrio das emoções. Uma dica para melhorar os efeitos da lavanda, quando sofremos de ansiedade, é tomar um banho de água quente. Para fazer isso, coloque algumas gotas deste óleo essencial na água. Este é um remédio ideal para pessoas com ansiedade utilizarem pelo menos, a cada 15 dias, para manter este sentimento sob controle. O óleo essencial de gerânio é pouco conhecido. No entanto, assim como a lavanda, ele possui propriedades muito benéficas, que podem ser de grande ajuda para todos aqueles que estão sofrendo um período de ansiedade. Como no caso anterior, podemos usá-lo em um difusor, para que seu aroma se espalhe por toda a casa, e nos forneça todos os benefícios da aromaterapia. Ajuda a reduzir estados de ansiedade e agitação. É importante dizer que este óleo essencial pode ser misturado com o de lavanda. Assim, podemos aumentar seus efeitos, e receber benefícios duplos. Como controlar a ansiedade com essa mistura? Existe um truque, além de colocar esse óleo em um difusor. Faça uma massagem suave nos pés com essa mistura ou nas partes do corpo que estiverem mais tensas. 3. Ylang-ylang Se quiser descobrir como controlar a ansiedade com outros óleos essenciais, você também pode usar o Ylang-ylang, cujo significado é flor de flores. É um óleo pouco conhecido, mas cujas propriedades podem ter um impacto surpreendente para reduzir e acalmar os estados de ansiedade. É um antidepressivo natural. Permite reduzir a tensão nervosa. Ajuda a controlar o medo e as frustrações. Favorece uma boa autoestima. No caso de estarmos em um estado de alta ansiedade, podemos fazer uma inalação com o vapor do óleo. Ferva a água e adicione algumas gotas desse óleo essencial. Quando a água ferver, com uma toalha sobre a cabeça, inspire o vapor do óleo essencial de Ylang-ylang. Dicas adicionais para controlar a ansiedade. Além de utilizar os óleos essenciais mencionados das diferentes maneiras indicadas, é importante realizar outros tipos de ações. Por exemplo, podemos colocar o óleo essencial desejado em um difusor e meditar por cerca de 5 ou 10 minutos. Dessa maneira, o estado de relaxamento será muito maior. Além disso, é preciso ressaltar a importância do exercício físico. Se não você não gosta de correr, pode praticar ioga, uma atividade muito positiva para reduzir a ansiedade, e que nos traz muito bem-estar. Além de tudo isso, procurar um psicólogo é essencial nesses casos. Esperamos que você tenha aprendido a controlar a ansiedade com esses remédios naturais. Também encorajamos você a iniciar um processo de terapia, pois o profissional vai entender a causa da ansiedade, e as ferramentas que podem ser colocadas em prática para enfrentá-la. Isso, juntamente com a ajuda dos óleos essenciais, vai lhe proporcionar um grande bem-estar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.